Música 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 E esse momento vai ficar registrado Não só na minha, mas na vida de cada um Que depois daqui, futuramente vai estar numa condição Muito melhor do que hoje Então gente, grava esse momento Que esse momento é histórico, é incrível E é único na vida de cada um de vocês Façam o melhor de vocês e Deus abençoe Sejam alegres, sejam felizes Façam o melhor de vocês Vamos embora? Tchau Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Nós somos melhor que Deus Pouquinha bala só Tudo que nós quisermos consegue Mas tem que lutar pra queirar O negócio que pensa, mano Tudo é possível Mas aquele que crê e corre atrás Se ficar parado, vamos conseguir o queirar Vamos tomar em cacete outra vez E tem que correr pra queirar A gente tá mais treinado A gente tem mais conhecimento A gente tem mais intimidade A gente mora aqui dentro Eu moro aqui dentro dessa porra Ninguém vai vir aqui de fora E tirar o que é nosso não, rapaz O que é nosso hoje Esse resultado é totalmente reversível Vocês, né? Vocês passaram por dificuldade Crescer e conquistar alguma coisa Nada foi fácil Hoje também não vai ser fácil Mas vamos pra cima Boa, boa 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 1, 2, 3, 4! Bravo! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 4! 3, 5! 4, 5! 5! 8! 8! 8! A casqueira te agradece, Senhor Mas amanhã vai fazer um dia lindo A cidade vai amanhecer sorrindo Para o bem estar feliz de se gerar A casqueira comemora nosso gol a descer Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor O meu forte é gostar do AVC É paixão, é razão, é querer Sim, senhora, o calmeirão vai te ver Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor Alô Deus, a casqueira te agradece, Senhor Gozeu para a bola, Marcos Antônio, jogada ensaiada Pegou o Alan Pedro, jogou para o meio, bateu para o gol, adentro GOOOOOOOL ABC 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 ABC, porra Nada é impossível, caralho Porra Que ABC, porra Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus, nada é impossível Porra, que jogo Olha a raça Parabéns a todo mundo aí, a torcida Tem muita gente aí que não acreditava Mas a frascada está de parabéns, a força Tamo junto Isso aqui é ABC, caralho, tem que respeitar isso aqui Aqui dentro que manda é nós ABC, caralho Porra Vamos Você, caralho Vamos Excelente, excelente Vambora Quem manda aqui é o ABC ABC Glória a Deus por tudo A gente Somos ela sem Deus Mas aqui dentro é o ABC, ó Vamos Vamos Executamos, cara Respeito Vamos, vambora Deus é bom Deus é bom Mãe, pai, família, saudade Foi pra vocês Filha, Nilce Amor Tamo junto Vamos pra vocês Marcos Antônio me abraçava e dizia Me desculpa, que eu não estou entregando a você O que você veio O que eu vim fazer aqui E hoje ele jogou pra caralho Jogou pra caralho com todos vocês Então hoje eu vou honrar esse cara aí Porque todo jogo ele me pede desculpa Entendeu? Hoje eu vou lhe agradecer, velho Jogou muito Eu vou colocar você lá, não é pra abençoar você não Você não vai chegar lá pra jogar pra ser destaque não Eu vou destacar alguém lá Cara Olha o que Deus fez por nós hoje, gente Não foi eu que fiz o gol não, mano Foi não Foi cada um, cara Porque todos nós trabalhamos pra caralho pra chegar esse momento aqui agora Cara, agradeço a Deus por essa noite Vai ser inesquecível Passou? Já passou, mas comemora Comemora o que vocês merecem, irmão Vocês trabalharam pra caralho E agora em todos nós Todos nós Não foi só quem fez o gol não Não foi só quem tirou o gol Tirou um monte de defesa lá não Foi todos que trabalhou pra chegar nesse momento É isso Agradeço a Deus E vamos que amanhã nós temos uma parada de novo Bora 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 Domingo passado vocês estão ligados Dizendo que eu saí do vestiário, mano Verdade, mano Vocês estão ligados Eu olhei na cara de todo mundo, mano Não era desmerecer porque era final não Era porque eu queria estar junto, mano Vocês estão ligados que eu trabalho mesmo, mano Eu trabalho, trabalho E quem tá perto aí, mano, sabe que tipo Pra mim foi injustiça, mano Mas pra todos que perguntaram pra mim Eu falei assim, ó É Deus me livrando de alguma coisa, cara Nesse jogo, tá ligado? Eu não fiquei fora de um jogo Falaram que eu ia ficar fora de um jogo Eu fiquei fora de três E eram os três mais importantes Porque a cada três pontos Os próximos três pontos nossos É uma final É uma só Faz um fixe Faz um fixe Tudo tranquilo Tudo certo Nada mudou Só mais um dia Nada mudou Só mais um dia É o maior do estado Não tem jeito Eles choram as rosas, né? Ah, isso aí É a Bessar é ponta Faz um fixe 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 Sim, teve uma defesa no segundo tempo que foi muito importante, que eu fiz em dois tempos. E queria aproveitar para parabenizar o grupo que desempenhou um papel excelente hoje. Fizemos valer o fator casa e mostramos dentro de casa que somos mais fortes. O que significa também essa classificação para vocês? Essa classificação é muito importante. A gente sabe que não fez um bom jogo lá em Chapecó. Viemos com a consciência um pouco pesada do desempenho que nós tivemos lá. Mas durante esses dias nós trabalhamos bem e focamos muito no fator casa. Porque temos demonstrado que ultimamente a gente tem sido muito forte em casa. E conseguimos fazer um bom jogo hoje e conseguir a classificação. Como você falou, o primeiro jogo não foi muito bom para vocês, mas precisavam de três gols para essa classificação. Fez algum momento em que vocês pensaram que poderiam dar certo? Como é que foi essa pressão também antes de entrar em campo? Não, na verdade a gente tinha consciência de que seria possível. A gente acreditou desde o início, desde o vestiário, todo aquele empenho, toda a dedicação. E um incentivando o outro, a gente estava muito confiante para sair com resultado positivo. Foi o que nós conseguimos. Agora, eu estou puxando pela memória. A gente que acompanha o treinamento sabe que goleiro sempre começa a treinar primeiro. Às vezes é o último a sair. Num jogo como hoje, tudo bem que você estava pegando tudo atrás, mas você estava pegando muita bola. Mas tem um jogo que você lembra que teve tanta trombada com o atacante, trombada com o zagueiro e defendeu? E pegou tanta bola como hoje? É, realmente não lembro. Mas a nossa equipe fez um jogo excelente. Nós sofremos na hora que tivemos que sofrer e sabemos sofrer, na verdade. Quando a gente foi ofensivo, fomos cirúrgicos, conseguimos fazer os gols. E nós fizemos um excelente jogo. Acho que foi o nosso melhor jogo até agora. Foi o melhor jogo da sua carreira? Que pergunta, hein? Acho que sim, acho que sim. Eu penso que é um dos melhores, né? Acho que hoje é um dia para ficar na história, mas glória a Deus por tudo isso. Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas, né? E isso é fruto de muito trabalho também. O Elton, você tem uma história bem interessante, né? Você passou por vários clubes, já foi campeão aqui com o ABC. E você chegou a ficar sem clube também, né? Foi um determinado momento, chegou a exercer outras atividades. O que é que passa na sua cabeça, depois de você ter feito duas grandes atuações, contra o Botafogo e agora contra a Chapecoense, ajudando o ABC a passar de fase na Copa do Brasil? É, passa um filme na cabeça, né? Porque jogador nem sempre tem momentos bons, tem momentos difíceis também. E eu passei por isso, eu fiquei sem clube um tempo, trabalhei como motorista de aplicativo. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Porque isso é um trabalho como qualquer outro. E graças a Deus eu estou aqui dando a volta por cima no clube que eu sou muito bem recebido. É um clube que eu amo, é que eu me sinto em casa. Olha, uma partida épica, não só do Elton, né? Como de todos os atletas, realmente, quando foi chamado na responsabilidade, ele assumiu essa responsabilidade, como também tivemos os dois atacantes, né? O Alisson chamou no primeiro, o Ederson chamou no segundo. Dentro daquilo que a gente acredita que poderia acontecer no momento certo. Então, assim, eu... Agora, eu não posso, como você citou, individualmente, tá... Porque o Elton foi um gigante ali também, nas bolas aéreas, né? O Alain Pedro começou o jogo um pouco assim, depois ele foi o grande nome, assim, de desafogar a nossa equipe, né? Então, assim, não tem como você individualizar. Os volantes perfeitos, fazendo um balanço bom, um encaixe bom. Foi um jogo muito estudado, foi um jogo super arquitetado. E é muito bom, né? Quando você planeja uma situação e essa situação acontece. Hoje foi um desses dias. A gente planejou essa formatação e sabíamos que com ela a gente estaria mais seguro e ousado. E acabou que deu tudo certo. Doutor, parabéns pela classificação. Eu queria falar um pouco sobre essa sequência que a BC estava vindo, né? Três jogos, tem que vir fazer pouco bola rolando, com a bola parada. Estava começando a incomodar aí os atacantes, o Alisson, ali aquela galera que joga na frente. Como é que foi o momento quando o Alisson teve aquele gol com a bola rolando e conseguiu empatar o placar no agregado? Na verdade, o gol do Alisson foi de uma bola parada também. Só que foi de um lateral. É oriundo de um lateral. Nosso primeiro gol foi oriundo de uma falta. A gente vem treinando muito isso, né? A gente tem o ABC, ele tem uma jogada na saída de jogo. Ele tem uma jogada na saída de tiro de meta. Ele tem todas as laterais, todos os posicionamentos das laterais. A gente tem determinado o posicionamento dos atletas. Então, assim, o que tange a organização, mas mais importante do que você organizar, é os atletas executarem. Se você for observar, o Elitão, vira e mexe, ele estava no lateral lá dentro da área, para fazer aquela raspa ali, né? Então, assim, coisas que vêm dando certo. Mas a gente não estava incomodado, não. A gente estava trabalhando muito forte. A gente sabe da grandeza do ABC. A gente sabe que o torcedor do ABCDista, ele merece esse momento, né? Momento ímpar, né? Principalmente, se você for considerar que esse grupo deu ao ABC uma saúde, deu sobrevivência no ano que vem. E agora começa a dar um pouco de saúde financeira. Então, tudo isso, né? Isso é uma questão de parceria da atleta, comissão técnico, diretoria, essa fusão. E a torcida também, a torcida tem que vir junto. No jogo do retorno que a gente ganhou, foi feito aí um programa e a torcida chegou junto, valorizou os atletas, né? Então, assim, a gente está realmente muito otimista em relação aos próximos passos de todas as três competições. E é importante dizer, estamos em três competições, duas nacionais, um estadual. Então, isso faz a torcida do ABCDista aí estar em êxtase e a gente fica feliz por estar proporcionando isso. Tanto eu aqui, falando em nome dos meus jogadores. É, Moacir, e é uma sequência, né, que a gente saberia. Tem essa quarta que você já reconhece, tem domingo, compromisso pela Série B, que, claro, é o grande foco do ano. E também na outra quarta, já tem o primeiro jogo da final do estadual. Nesse escalonamento que você tem na sua cabeça, você já pode pensar, já, domingo, mais uma cabeça na quarta? Em termos de montagem, né, né? Não, o foco, ele é total. Acabou o jogo de... A gente colocou um time lá em Campina Grande e a gente deu o máximo de atenção e de foco no time. O time acabou jogando um futebol melhor e poderia ter feito um placar que todo mundo queria, mas só que o futebol, ele é feito de três pontos, ele é feito de objetivos. Hoje, nós tínhamos a obrigação de ganhar de três, nós ganhamos de três. E o time foi super brioso, o time foi super bem assentado. Ah, sofreu? Nós jogamos com o time de Série A do Brasileiro. Então, falar o quê? Eu não posso aqui, de forma nenhuma, falar que a gente vai priorizar uma competição. Ainda mais agora, conquistando objetivos como a gente vem fazendo, né? É lógico que nós vamos fazer de tudo para manter um ótimo percentual em casa. Nosso time, ele é invicto comigo, meu comando invicto aqui em casa. E eu gostaria também de não deixar passar, fazer uma homenagem aqui ao Silvio Criciúma, que é o meu antecessor. E se ele não tivesse passado pelo Botafogo, pelo time lá do Espírito Santo, né? Se ele não tivesse passado hoje, a gente não estava aqui comemorando. Então, vou deixar um abraço forte para o Silvio e com certeza você vai ser lembrado aí em tudo de bom que aconteça com a ABC na Copa do Brasil. Veja bem, eu ia pedir até a vocês isso, porque eu já não aguento mais, né? Toda entrevista, toda coletiva, o Alisson Ederson, Ederson Wallace, o Alisson Ederson, Ederson Wallace. E hoje, graças a Deus, eu queria parabenizar o Alisson Ederson, o Alisson Ederson, que foram super importantes, mas por favor, não vamos ficar polemizando e nem perguntando. Porque, gente, internamente está tudo tranquilo aqui entre nós, entendeu? Eu estou usando todos eles no momento certo, na hora certa, e tem dado tudo certo. Agora, o futuro, só a Deus pertence. Como eu tenho também, queria citar, eu tenho o João Vitor, que é um garoto da base aí, que eu botei lá agora em Campina Grande, e que vai ser um dos jogadores aí, que a gente vai dar uma atenção muito especial, em breve aí vai estar aparecendo também. Então, assim, é interessante essa polêmica aí, principalmente na rede social, né? As pessoas gostam, eu tenho uma assessoria de imprensa muito boa, que filtra tudo para mim, mas, realmente, eu estou muito feliz hoje, né? Hoje, se eu pudesse, eu estaria aqui do lado do Alisson e do Ederson aqui. O problema está saindo um pouquinho lá no Brasil, claro que essa partida vai dar um pouco mais de ânimo e alívio, que o jogador está com a posição para todo mundo, mas pensando na próxima partida, que já é daqui a pouquinho, né? Série de campeonato brasileiro, como é que vocês estão pensando para enfrentar isso tudo, né? Como é que você pensa em estratégia, em elenco, enfim? Muitas mudanças ou não? Estudar bastante o Sousa, eu confesso que eu sei que eles estão fazendo um grande trabalho, estão na final do estadual lá, né? Eu, ano passado, consegui ganhar com o 13, o Paraibano, é um campeonato muito difícil, então se eles chegaram, eles chegaram por mérito. Então, eu quero estudar bastante e eu vou estudar o time A, o principal deles. Se ele vier com o time B, aí é uma questão de opção do treinador deles, né? A gente vai escalar aqueles atletas que se reapresentarem melhor físico e clinicamente aqui, com certeza eles serão usados no domingo. E aqueles atletas que se tiverem melhor serão usados já no primeiro jogo da final, porque nós temos todo o respeito pelo Globo e parabenizo aqui o nosso oponente da final, né? Que não é fácil também chegar na final. Eu cheguei aqui e tinha um receio muito grande do ABC não estar nessa final, porque o primeiro turno quem ganhou foi o Globo. Mas a gente com muito trabalho, com muita humildade e com muito conhecimento, que a gente também transmite, né? Experiência. A gente conseguiu chegar e ganhar o retorno. E eu fico feliz de ter conquistado o bicampeão da Copa RN aí, né? Em 19 eu fui campeão e agora 21. E se Deus me der a graça aí, se Deus me der a glória, nós vamos ser bicampeão também. Mas respeitando muito a equipe do... Respeitando muito, muito o time do Globo. Respeitando muito, muito o time do Globo.